Olá pessoal, meu nome é Thiago Leonardo e esse vídeo é para falar sobre algo que é sobre o meu cabelo Como vocês podem perceber, eu tenho um cabelo diferente Eu utilizo uma espécie de dread, ou eu gosto de chamar de dread natural A gente sabe que esses cabelos, diferentes assim como o meu, eles são provenientes da cultura da África Então, esses dreads, eles começaram a surgir há muito tempo antes do Bob Marley E como muitas pessoas acreditam que Bob Marley lançou esse tipo de cabelo, na verdade não é Esse tipo de cabelo, ele foi criado pelo povo da Etiópia Que quando era difícil para eles cortar o cabelo, e como o cabelo cresceu muito rápido Eles começaram a então, a deixar o cabelo crescer e começar a enrolar ele com as mãos Em formas de, como se fosse de cordas, como vocês veem, não sei se posso utilizar essa palavra Mas como se fossem cordas, em diferentes tamanhos, em formas cilíndricas Para poder conservar o cabelo e ao mesmo tempo não ter que estar toda hora cortando Então foi a partir daí que começou a surgir o dread E depois ele foi incorporado na cultura rasta Na cultura rasta fare Que aí já leva para outro caminho de que esses dreads não podem ser desfeitos Não podem ser penteados e não devem ser cortados Isso já vai uma parte mais da religião E é bem interessante que existem vários tipos de dreads Nós temos o dread de crochê O dread sintético O dread de lã E o dread que atualmente eu utilizo Que é o dread natural Por que que é natural? Porque cada um desses dreads que eu falei anteriormente Eles utilizam uma técnica Algum produto, alguma ferramenta Para se fazer essas formas cilíndricas Como se fossem cordas No cabelo E o dread natural não É simplesmente utilizado as mãos Para fazer cada um dessas mechas Então o dread natural é esse Então se você tem vontade de colocá-los Você pode saber Se você for homem Que você vai escutar muito Que você parece com o Djavan Que você parece com o Super Choque Que você parece com o Seu Jorge Então vamos falar um pouquinho Sobre o meu dread natural A princípio Eu sempre utilizava o cabelo Na máquina zero Ou na máquina um A sociedade prega isso pra gente Que nós negros Nós temos que ter um cabelo Cortado e baixo Para sermos mais respeitados Perante a sociedade E não termos cara de ladrão Essa que é verdade Então se você tiver um cabelo Se você tiver um dread Se você tiver um cabelo Black power Provavelmente a sociedade Já vai te olhar com os olhos De uma maneira pior Do que já olhava Pelo fato de você ser negro Então eu vejo isso bastante Quando tem que andar na rua Com os cabelos de dread Eu percebo que as pessoas Seguram mais ainda a bolsa Tem mais receio Se eu estou andando atrás delas Do que quando eu tenho Um cabelo baixinho Então ter dread É muito legal Porque você pode se expressar Através do seu cabelo Demonstrando que você é uma pessoa De opinião Que você é uma pessoa Que sabe o que quer Mas ao mesmo tempo Também pode criar vários preconceitos Com a sociedade Mas pouco importa Então eu decidi Aderir aos dreads Mas não foi assim Propositalmente Eu não olhei uma foto E falei assim Nossa eu quero fazer um dread Não foi assim Eu lembro que o meu cabelo Eu não estava cortando o cabelo Eu estava deixando o cabelo crescer Por preguiça mesmo De cortar Aí certa vez Eu coloquei a mão na cabeça E comecei a enrolar o cabelo Eu percebi que o meu cabelo Enrolava E ele não desenrolava fácil E eu fiquei com aquilo Na mente Eu falei só que legal O meu cabelo enrola E demora para desenrolar Que legal Que interessante E se eu fizer Em um E se eu fizer em dois E se eu fizer em três Quando eu vi Eu já tinha feito No cabelo todo E eu olhei no espelho E falei Gostei disso Eu fiquei diferente Né E Eu gosto de me De estar diferente Né Eu não gosto de olhar no espelho E de ver sempre a mesma pessoa Então aquilo me encantou Então a maneira de você fazer o dread É muito fácil É muito simples Se você quer fazer o dread Natural Como o meu Só basta você pegar o seu cabelo E começar a enrolar O interessante é que você precisa ter um cabelo crespo Assim como o meu Como vocês estão vendo aí na foto Se você não tiver o cabelo crespo Exatamente como o meu Então você vai ter que recorrer aos outros métodos Que seria com agulha Ou sintético E ir no cabeleireiro Para ele fazer para você Agora se você tem o cabelo como o meu Que é o cabelo crespo mesmo Aí dá para você fazer O interessante é que depois de ter enrolado cada um Você deve pelo menos ficar uns 3 a 4 dias sem lavar a cabeça Você pode tomar banho normalmente Só não lava a cabeça Porque esse tipo de dread utiliza a nossa própria cera A cera do couro cabeludo Para se firmar E depois de passar os 4 dias Você pode lavar normalmente Porque ele não vai desfazer Isso estou falando para as pessoas que tem o cabelo como o meu Cabelo crespo Mesmo Que fazem os cachos bem pequenininhos Aí depois À medida que ele for crescendo Você mesmo vai começar a pentear Sem perceber Você vai começar A ficar aquele tique nervoso De ficar enrolando o cabelo Sabe? Enrolando Às vezes não está fazendo nada Está no ônibus Você começa a enrolar o cabelo E é dessa maneira Que a gente penteia Esse tipo de cabelo Dread natural Você pode perceber Que o meu Ele não é assimétrico Ou seja Que tem partes Que ele é maior Ele é menor Porque realmente Eu não fui no cabeleireiro Se eu tivesse fido no cabeleireiro Ele iria É Né Fazer Ia aparar As mechas Ia fazer com que tudo ficasse De uma maneira mais Harmonizada Mas eu gosto dele assim mesmo Com uma parte maior Outra menor E justamente Quando eles estão bem oriçados Eu mexo neles Deixo todos eles para cima E para mim Eles ficam ótimos Então Esse foi um pouquinho Da minha história Dos meus dreads E um pouquinho Que eu aprendi Sobre os dreads Então sabe Que o cabelo Do Djavan Eu tenho 99% De certeza Que é um dread Natural Ou seja Ele não utiliza Nenhum outro tipo De cabelo Mas sim O próprio cabelo Para poder fazer Aquele penteado Super legal Super chique Assim como também O seu Jorge E se você quer fazer Só basta começar A enrolar O seu cabelo Se ele for crespo Novamente Como eu disse Como o meu Se não É necessário Você ir Num cabeleireiro Especializado Em fazer tranças Afro E fala Que você quer Fazer um dread Ou um dreadlock Aí você escolhe O método Se vai ser De crochê Se vai ser sintético Se vai ser de lã Você escolhe Não precisa falar Rastafari Fala um dread E eles já vão entender Tudo bem? Então Essa foi uma dica minha Do Thiago Leonardo Um beijo E tchau